É isso mesmo! Aqui no Imperatriz tem oferta pra todo mundo! E para a turma do churrasco, tem fralda bovina vaco por R$ 16,99 o quilo. Cerveja Antártica Sub-Zero lata 350 ml por apenas R$ 1,89. Lembre-se, se beber, não dirija! E para a salada, óleo de soja lisa 900 ml por apenas R$ 2,79. E para finalizar em alto estilo, temos trufa 150 gramas ou língua de gato belga excelsus 100 gramas por apenas R$ 8,99 a unidade. E para quem quer estar sempre bem vestido, tem super oferta? Lava roupas brilhante 2 quilos por apenas R$ 12,98. No Imperatriz é assim! Quinta e sexta é só ofertas para você aproveitar! Vem pra cá! Tchau!